Se você puder, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14, versículo 1, nós vamos ler os primeiros seis versículos, João capítulo 14, versículos 1 aos 6, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou pastor da Revive Community Church, é um prazer ter você conosco hoje em nome de Jesus. Nós estamos numa série de mensagens já, essa é a nona mensagem da série, chamada A Experiência do Cenáculo. Vou explicar o que é isso em alguns momentos, e a mensagem de hoje é a segunda parte, na verdade, da mensagem que eu comecei na semana passada, intitulada O Remédio para o Coração Inquieto, amém? João capítulo 14, versículo 1, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não fora, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, esse versículo é muito poderoso, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, fala conosco, ministra nos nossos corações, e que a tua, a tua voz nos seja audível, impactante, que esta palavra seja aplicável nos nossos corações. Possamos, ó Deus, nunca mais ser os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí, e diga, o remédio para o coração inquieto. Isso. Graças a Deus. Diga para outra pessoa também, é que você acha que não está tão bonita assim, diga para outra também, diga, o remédio para o coração inquieto. O remédio para o coração inquieto. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma alegria ter o pai da nossa irmã Irlei conosco, ministro do Evangelho, professor de escola dominical, homem de Deus. Dê um aplauso, senhor, pela vida do campeão. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Benção. E o Célio, gente, tem anos que eu não vejo o Célio. Que benção. Dê um aplauso, senhor, pela vida do Célio, com a família. Também Deus abençoe, companheiro. Em nome de Jesus. Benção. Graças a Deus. Meus queridos, nós temos falado sobre a experiência do cenáculo, a experiência do cenáculo. O cenáculo, para quem não sabe, era um espaço físico, normalmente feito nos terraços das casas no tempo bíblico, principalmente neotestamentário. E era cultural que tivesse um espaço de utilidade para encontros sociais e, em alguns casos, para devoção religiosa. eles faziam esse terraçozinho, às vezes até com as paredes abertas. E muitas casas tinham esses cenáculos. Era tão comum o cenáculo como hoje, para nós, é o basement das nossas casas. Mas não era no porão, era o sótão. E era utilizável. E nós estamos falando sobre a experiência do cenáculo, não porque o cenáculo em si tem uma relevância prática mais elevada do que os outros cômodos da casa. Mas é pelo que o cenáculo simboliza. Nós começamos, há nove semanas atrás, a passear nas Escrituras Sagradas e a gente percebeu que em todo lugar que a Bíblia mencionava um cenáculo, alguma coisa extraordinária acontecia. A manifestação do poder de Deus, algo diferente ocorria. Por exemplo, em Atos 2, é o texto do nascimento da igreja, quando o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja e a igreja nasce ali de forma extraordinária. Os discípulos de Cristo são fortemente equipados e eles são quase que ejetados em direção a um cumprimento de um propósito que era muito maior do que eles e eles não tinham nem total conhecimento disso. Pedro, que era um camarada sanguíneo, tempestivo, um camarada difícil de controlar, Pedro se encontra se levantando e pregando para a conversão de mais de 3 mil pessoas em uma só mensagem. E a gente vê a história dos discípulos de Cristo completamente mudar da noite para o dia com um evento que aconteceu em um cenáculo. Em Atos capítulo 20, por exemplo, a gente tem Pedro, Paulo, melhor, pregando e Paulo pregava muito, Paulo falava muito e tinha um camarada, um jovem sentado na janela bem no cenáculo e o nome desse cara era Êutico e a Bíblia diz que Paulo falou demais e Êutico ficou meio cansado e Êutico deu uma cochilada e Êutico caiu lá de cima, bateu a cabeça embaixo e morreu. Paulo desce correndo do cenáculo, vai lá, ora por Êutico e Êutico ressuscita. A gente vê coisas extraordinárias acontecendo em cenáculos. No Antigo Testamento, por exemplo, tanto Elias quanto Eliseu tiveram encontros poderosíssimos com crianças que haviam falecido e foram postas num cenáculo. Tanto Elias quanto Eliseu oraram por essas crianças e a criança ressuscitou dentro de um cenáculo. Ou seja, o cenáculo é um marco de obras extraordinárias do Senhor e isso é, no mínimo, curioso. E nós começamos a observar que existem lições poderosas que nós podemos aplicar nas nossas vidas a partir de eventos que se deram em cenáculos. E entendemos, portanto, que o cenáculo é simbólico, poderosamente simbólico. Apesar de... Eu não estar dizendo para você que você tem que chegar em casa, passar no Home Depot, comprar um monte de madeira e construir um cenáculo na sua casa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que, simbolicamente, nós devemos cultivar um ambiente nas nossas vidas e nos nossos lares, um ambiente propício para a ação extraordinária do Senhor. E o que que isso significa? Significa um ambiente de relacionamento, um ambiente de proximidade com o Senhor, um ambiente de elevação na nossa habilidade de servir e um ambiente de exclusividade para que as coisas deste mundo não afetem o nosso relacionamento com o Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. O cenáculo, então, simboliza tudo isso. E o cenáculo é um lugar de elevação na nossa percepção. Quando nós cultivamos um ambiente de cenáculo nas nossas vidas, nós elevamos a nossa percepção daquilo que Deus está fazendo ou falando. Eu dei um exemplo a respeito disso, já umas três ou quatro vezes, e eu vou dar de novo, porque eu sei que... Eu sei que eu preciso dar. No nascimento do meu filho mais velho, o Noah, está ali para trás, tocando terror ali atrás, com certeza. Quando o Noah nasceu, o Noah não virou na barriga da Jane, ele ficou com a cabeça para cima e a médica da Jane fez uma cesárea e eu estava na sala de cirurgia, junto com ela, fazendo a parte mais difícil, encorajando, aquilo tudo que você sabe que é mais difícil. E a gente... e a médica falou para mim, num dado momento da cirurgia, ela falou, papai, não olha aqui agora, porque não é uma coisa muito bonita de se ver. E é como se ela tivesse dito, olha rápido, senão você vai perder. Eu estiquei o pescoço e vi, e ela estava tirando o Noah com o bumbum primeiro. E realmente não é uma coisa muito agradável de se ver, para quem não é, sei lá, enfermeiro ou médico, enfim. E muito desconcertante, porque ele saiu e ele saiu com a cabeça por último e ele não respirava, estava meio azulado e aquilo foi me dando uma certa ansiedade, até que os enfermeiros foram lá, massagearam ele, tudo e tal. Daqui a pouco começou a chorar e uma bênção e tudo. Se eu fechar os meus olhos agora, eu quase que consigo reviver aquele momento todo de novo. Porque a minha percepção daquele momento estava tremendamente aguçada. Quem está me entendendo? Os enfermeiros e a médica estava no mesmo lugar que eu, experimentou o mesmo evento que eu, mas eu te garanto que eles não lembram do evento com a mesma intensidade do que eu. Por quê? Eu estava vivendo aquele momento com uma percepção aguçada. Eu estava no cenáculo. Vocês estão entendendo agora? Ou seja, um mesmo evento pode ter significância diferente para pessoas diferentes. O mesmo evento. Por exemplo, essa mesma mensagem pode transformar a sua vida e pode ser completamente indiferente para a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda. A diferença não é o que eu digo ou deixo de dizer. A diferença é a sua percepção daquilo que Deus está falando. Se você cultivar no seu coração um cenáculo, qualquer momento pode ser um momento transformador. Eu sugiro até para você que o problema, os pastores ou as igrejas ou a Bíblia, o problema não é nada dessas coisas. O problema talvez é que você nunca se dedicou para cultivar no seu próprio coração um ambiente cenacular. E eu coloco entre aspas, porque essa palavra é uma palavra que eu inventei. Um ambiente cenacular. Ou seja, um ambiente onde a sua percepção estará aguçada, acesa, você vai estar antenado na frequência certa. Na semana passada eu falei sobre isso, que nesse exato momento, nesse ambiente aqui, tem música country tocando, tem hip hop, tem rock pesado, metal, tem gente conversando sobre política, tem tudo acontecendo aqui. Música sertaneja, Deus que me livre e me guarde. Mas tem também... Misericórdia. Acho que eu colmei um monte de inimigo agora, né? Tá tudo tocando aqui, tudo cheio, tem hino, hino do Bruno Marrone, hino, cheio de hino, Tim Maia, tá tudo tocando aqui agora, tudo. Você consegue ouvir? Por quê? Porque você não tá na frequência certa. Agora pega um aparelho FM, sintoniza ele na frequência certa, que você vai ver que as ondas estão por aí, tá tudo tocando agora. Tudo, 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 tudo. De Guns N' Roses, até o cara do Galopeira. Tá tudo tocando agora. Eu acho que eu consegui alcançar todas as extremidades do... Tá tudo tocando agora. O problema, você não consegue ouvir porque você não está na frequência, certo? Diga comigo, frequência. Eu desafio você hoje a se interessar, a entrar na frequência que Deus está falando. Muita gente diz, ah, pastor, eu não entendo esse negócio. Deus não fala comigo, Deus que não sei o quê. Não precisa me chamar de pastor não, pode chamar de Diego. Eu fui Diego antes de ser pastor. Ah, Diego, esse negócio, você não entende, Deus não fala comigo, eu não entendo com Deus, eu não sei o quê. Eu sugiro para você que não é porque Deus não esteja falando contigo, é porque talvez você não esteja na frequência certa para entender que, na verdade, o choro do seu filho não é só um choro, é Deus falando com você. Que talvez o conselho do seu marido não é só um conselho de um cara meio chato, é Deus falando com você. Ah, os varões perderam a oportunidade, perderam a oportunidade. Você quer ver como é que você perdeu a oportunidade? Quer ver? Significa que talvez, aquilo que a sua mulher está dizendo, não é só ela que está falando, 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 é Deus que está falando com você. Aí, ó, vocês perderam, está vendo? Era isso que era para você ter feito. Você não estava na frequência? Talvez esse cara careca aqui falando, tentando fazer você rir para você não perceber a coça que você está tomando. É justamente Deus falando contigo. O segredo é você se sintonizar na frequência certa. Quem está me entendendo? E na semana passada começamos a entrar nesse texto, falando sobre o remédio para um coração inquieto. Porque Jesus começa esse texto ensinando, e by the way, eu estou lendo esse texto e falando sobre cenáculo, parece que não tem nada a ver, né, porque o texto não menciona o cenáculo. Só que o que Jesus ensinou nos capítulos 13, 14, 15, 16, 17 de João, tudo acontece dentro de um cenáculo. Então, são ensinamentos profundos, é o último ensinamento de Jesus, para os seus discípulos, antes da sua crucificação e morte. Então, perceba como que Jesus está, Jesus está elevando o sarrafo, Jesus está cavando mais fundo, e passando os últimos ensinamentos para eles, antes que eles vejam o mestre, o messias, aquele que eles criam, ser enviado de Deus, para trazer o reino do céu à terra. E eles veriam o seu mestre, discipulador, ser posto a vergonha pública, sendo torturado publicamente, e crucificado até a morte diante dos seus olhos, sem poder fazer nada. Antes de tudo isso, o que Jesus faz, ele passa para eles, este ensinamento, super profundo. E ele começa no versículo 14, dizendo, ó, não se turbe o vosso coração, não se aquiete, não deixe que o seu coração fique inquieto. E é interessante, porque ele começa o capítulo assim, no versículo 27, bem perto do fim do capítulo, ele diz a mesma coisa. Ele diz, a minha paz eu dou para vocês, não dou a minha paz como o mundo dá, que a minha paz é diferente. E ele diz, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Então, ou seja, esse capítulo, ele está todo voltado a como podemos resistir à inquietação do tempo presente. E concordemos, inquietação, ansiedade, estresse, depressão, isso aí está extremamente prolífero nos nossos tempos. Enquanto eu estava estudando esse texto na semana passada, eu estava vendo algumas estatísticas sobre como a depressão afeta o nosso, principalmente a última geração, a geração chamada geração Z, que são os adolescentes de hoje. Como a ansiedade e a depressão afeta essa geração. E eles tentam explicar a quantidade de informação que está à disposição, quer seja isso, ou qualquer outra coisa. O que importa de fato é entender que a arma que Satanás mais está usando para impedir que as pessoas desenvolvam um relacionamento profundo com o Senhor, é a inquietude. É a ansiedade. E esse é o remédio que Jesus está dando, a prescrição do Dr. Jesus, que ele está dando aqui para você, para um coração inquieto, está no capítulo 14. E eu não posso ignorar isso. Eu não posso ignorar isso. E ele está dando uma prescrição para a inquietude do coração, não para homens que estavam sendo promovidos, não para homens que estavam saindo de férias num cruzeiro abençoado, não para homens que estavam indo assistir um jogo do Flamengo, o Flamengo está detonando agora, glória a Deus por isso. Não para nada disso. Ele estava passando essa mensagem para homens que estavam prestes a ter uma experiência traumática, de ver quem é a pessoa que você mais admira na vida. Pega essa sensação aí, multiplica ela por 200. É esse o sentimento que os discípulos têm por Jesus. Um camarada que cativou a atenção deles e reposicionou aqueles camaradas para viver uma vida, que eles nunca imaginavam ser possível. Jesus ressignificou a vida de homens como Pedro, como Tiago, como João. Jesus ressignificou esses caras. E Jesus estava prestes a ser executado diante dos olhos deles. Aí o que que Jesus diz? Não se turbe o vosso coração. Como se fosse fácil assim, né Jesus? Mas that's the trick. É fácil. Pastor, como assim pastor? Eu não estou dizendo que é fácil resistir a depressão, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, é fácil compreender o que Jesus está dizendo e ser equipado para viver uma vida à prova de inquietude. Então vamos ver o que Jesus diz. Em primeiro lugar, está nessa primeira frase, não se turbe. Diga comigo, se turbe. Se turbe. A primeira coisa que precisamos fazer é tomar o controle de volta. Vira para quem está no celular e diga, toma o controle de volta. Toma o controle de volta. É, toma o controle de volta. Sim, também vocês maridos que estão sendo dominados pelo controle da Netflix na mão da esposa, toma o controle de volta. Toma o controle. Isso aqui é profeta, profeta, eu sei que eu falei. Em cima. Toma o controle de volta. O controle de quê? O controle daquilo que tem acesso ao seu coração. Falamos sobre isso na semana passada. Tomar o controle de volta. Por quê? Porque o que mais, principalmente hoje em dia, está sob ataque. É a terceirização da responsabilidade de guardar o meu coração. De guardar as minhas emoções. Hoje nós somos expert, pós-doutorado em terceirizar a responsabilidade dos meus sentimentos. Então, você me ofende, a responsabilidade é sua e não é minha. Não, a responsabilidade é minha. Eu sou o guardador do meu coração. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração, porque é responsabilidade sua proteger o coração. Vamos falar um pouquinho de coração? Porque a Bíblia fala de uma forma muito especial sobre o coração. A Bíblia diz que nós temos que proteger o coração, porque dele procedem as saídas da vida. E é interessante, porque a gente protege o bolso, a gente protege a conta bancária, a gente protege o pin na hora de colocar ele no posto de gasolina. A gente protege os dentes, para palitar o dente, nunca vi gente palitando os dentes, uma vez que estava em um cofre, acessando um cofre em algum lugar. A gente protege tudo. A gente se protege na hora de trocar, fecha a janela e tudo e tal, se troca, porque tem que proteger. Tem que proteger a minha nudez, eu tenho que proteger as minhas finanças, eu tenho que proteger não sei o que, eu tenho que proteger os meus segredos, eu tenho que proteger os meus amigos. Mas e o seu coração? Você tem protegido o seu coração? Ou será que qualquer pessoa, em qualquer lugar, tem acesso ao seu coração? Eu fico impressionado com pessoas que julgam, ou pelo menos se dizem ser maduras e tem o seu dia, o andamento do seu dia, completamente estragado, por causa de um comentário que um infeliz fez no Instagram em algum lugar do mundo. Uma postagem no Twitter, te tira do seu equilíbrio, te tira do seu balanço. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, não é o Twitter que é o guardador das suas emoções, é você. É você que decide se vai ser um bom marido, é você que decide se vai ser uma boa esposa, é você que decide se vai ser um bom pai, uma boa mãe, é você que decide se vai ser um bom filho, é você que decide se você vai ser um bom empresário, um bom empreendedor, um bom funcionário. E Jesus deixa isso bem claro, Jesus não se turbe, se não Jesus diria, ó, eu vou proteger para que não, não turbem, não inquietem o seu coração. Não, 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 não. Tanto que se você tomar posição, uma pessoa pode dizer o que quiser a seu respeito, se você tomar a decisão de que você vai permanecer inabalado, você não se abala. Você pode me chamar do que for, pode terminar o culto aqui, você pode me dizer, ah, você é careca, e não sei o quê. Ontem eu estava raspando a minha cabeça, e eu raspei uma ponta da minha sobrancelha, se você não viu, vê agora. Raspei. Cheio de gente de salão aqui, eu sei que vocês já viram, eu já ia tudo criticar no Facebook. Tudo, olha aqui, raspado, tudo raspado. A Jane falou comigo, ó, se chegar no culto, você fala rápido, fala rápido, para você não passar vergonha. Fala, não estava raspando a cabeça com pressa, o negócio escorregou, quando eu peguei ele, já estava em cima da sobrancelha. Raspou a sobrancelha. Vou ficar com a sobrancelha pela metade, umas quatro semanas aqui. Benção. Você pode chegar para mim, depois do culto, ah, passa o dia, sobrancelha torta, que não sei o quê. Mas não, você pode falar o que você quiser de mim. Eu tomei uma decisão, já decidi. Eu sou uma pessoa, que eu sou um abençoador. Eu vou te abençoar de um jeito ou de outro. Você não consegue me inquietar. Porque eu tomei uma decisão no meu coração, que o que importa para mim, é o que acontece no meu cenáculo, com o meu Senhor. O que importa para mim, é o que Deus diz a meu respeito. O que importa para mim, é o propósito que Ele estabeleceu para mim. Olha, aleluia. Vira para quem está no seu lado e diga, retome o controle. Diga aí, recupera o controle. Oh, meu Deus do céu. Lá em casa tem aquele aparelhozinho da Apple na televisão, que, quando eles foram fazer aquele aparelho, os engenheiros se reuniram numa sala, para responder a pergunta, como que a gente desenvolve um controle que é impossível de ser encontrado? Aí, eles chegaram naquele design, perfeito, perfeito design. É um design perfeito, num controle que some e nunca é encontrado. Que coisa terrível, é você se entrar na frente da televisão, doido para assistir, como é que é o nome daquele negócio? Alone. Doido para assistir aquele negócio? Você já não tem tempo, senta ali com uns 20 minutos, para você poder assistir alguma coisa. Cadê o controle? Não sei. Cadê o controle? Aí, passa, os 20 minutos que você tinha livre, você passa procurando o controle. Está repreendido. Vira para quem está no seu lado e diga, retoma o controle. Meu irmão, você não pode dar o controle do seu coração para outra pessoa. Você não pode ceder o controle do seu coração para outra pessoa. Hoje, o No é o meu filho mais velho, hoje ele já está mais espertinho, mas quando ele estava mais bobinho, ele ligava lá no desenho dele, no Apple TV, aí eu ia com o meu telefone no aplicativo e ela dava pausa. Aí, ele ficava e tudo e tal, e colocava de novo. Aí, depois eu ia lá e trocava o desenho. Aí, ele ficava e procurava e não sei o quê, e daqui a pouco olhava na escada, estava eu lá com o celular. Foi eu que estava com o controle. Você dá o controle das suas emoções para pessoas que nem te conhecerem, te conhecem? Você percebe como que muitas vezes, pessoas que menos importam, nos afetam mais? Por que isso? Porque o controle está na mão da pessoa errada. E Deus está dizendo para você, presta atenção, isso é muito mais profundo do que você imagina. É porque eu não tenho tempo hoje, ainda bem que o Tiago está bloqueando o relógio lá. Eu não tenho tempo hoje. Inclusive, já passei do meu tempo em sete minutos. Mas se você ler o capítulo todo, você vai perceber que Jesus está falando de fé renovada, de esperança recalibrada, porque são, meu ponto na semana passada eram três pontos. Controle retomado, fé restaurada, esperança recalibrada. Tudo com re, para ajudar você a lembrar. Hoje, eu ia falar, não deu tempo, mas eu ia falar sobre relacionamento e obediência. Não, se eu for falar semana que vem, ninguém vem na igreja mais. Semana que vem, eu vou falar sobre outra coisa. Eu tinha que tentar pegar vocês de surpresa, senão vocês... Eu estou de boa, o Flamengo jogou ontem, eu não tenho nada para fazer hoje à tarde. Porque você não pode ter um relacionamento de amor e conhecimento, sem um cenáculo. Se você, eu desafio você, chega em casa, tira cinco, seis minutos, leia o capítulo 14 inteiro. Você vai perceber, que Jesus, em seguida aqui, ele começa a falar com Filipe. Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Aí Jesus fala para ele, Filipe, você não me conhece ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Aí ele começa a falar, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, Jesus está falando sobre um relacionamento de conhecê-lo, que produz, cujo fruto, fruto desse relacionamento, é uma obediência, não por um sentimento de possibilidade de punição. Um sentimento de obrigação. Não como se eu fosse forçado a obedecê-lo. Não, não, é uma obediência por amor. Diga comigo, por amor. Por amor. Por amor, por quê? Porque eu o conheço de verdade. Você sabe qual é a diferença de reconhecer para conhecer? Muitos de nós reconhecemos o Senhor, mas não o conhecemos. Vou te dar um exemplo. O meu menino mais novo está aqui dormindo, vê ele dormindo assim, parece até que... Deixa quieto. Se ele acordar ali agora, cheio de gente aqui, ele vai olhar para mim, ele vai vir correndo, papai, e vai vir com o braço aberto, porque ele me reconhece. Diga comigo, reconhecimento. É, ele me reconhece, ele me reconhece. Ele sabe que eu sou o papai dele, que eu estou lá em casa todo dia, e tudo e tal, ele sabe, ele sabe. Ele vê, ele olha para todo mundo aqui, e sabe quem é o papai e quem é a mamãe, porque ele nos reconhece. Mas ele não me conhece. Porque conhecimento é fruto de maturidade. Ele não me conhece. Como assim, pastor Diego, ele não te conhece? Não, não, ele não me conhece. Ele me reconhece, mas ele não me conhece. Ele não sabe o que eu gosto de comer. Ele não sabe com o que eu trabalho. Ele não sabe o que eu gosto de moto. Minha moto da Índia está ali fora, maravilha. Amo moto. Ele não sabe, ele não sabe o que eu gosto de fazer. Ele não sabe qual é o meu livro favorito. Ele não sabe quais filmes eu gosto de assistir, porque ele não me conhece. Ele me reconhece. Mas vai chegar um momento do desenvolvimento dele, que vai chegar a um ponto de maturidade, que ele vai passar a me conhecer como pessoa. Você entende o que eu estou querendo dizer? E esse é o momento de maturidade, a partir daí ele começa a me amar. Hoje ele não me ama. Eu amo ele. Nunca fez nada por mim esse menino. Muito pelo contrário. Me acorda todo dia, às 4, 5, 6 horas da manhã, e chorando, chora o tempo inteiro. Ele rouba a minha mulher de mim, minha mulher não tem tempo para mim mais. Deixa ela cansada, e não sei o que, e tudo e tal. Na hora que a gente quer conversar de noite, ele está querendo brincar. Pelo amor de Deus. Nem com de casais, não, né? Nunca fez nada por mim esse menino aqui. Nunca me deu um presente. O presente que ele me dá, sou eu que compro. Ele nunca fez nada para merecer o meu amor. Sabe o que ele fez para merecer o meu amor? Só nasceu. Mas está aí. Amo esse menino. Amo. Não consigo explicar. É incondicional. Ele me irrita, me tira do sério. Aí, de vez em quando, vem no meu rosto e me dá um beijo. Acabou. Me derreto. Graças a Deus, que ele não sabe o poder que ele tem sobre mim. O outro já descobriu. O outro já me pede para ir na Target, para comprar Beyblade. Aí, você já vê que ele está sendo discipulado pela pessoa errada, né? Vai sozinho no site da Target para escolher. Qual? Senhor o repreenda. Esse daqui nunca fez nada. Nada. Eu amo ele incondicionalmente. Ainda sem que ele me conheça. Talvez você está aqui hoje, você nunca teve a oportunidade de se relacionar com o Senhor de forma profunda. Porque o relacionamento que ele tem comigo, é um relacionamento de conveniência. Ele chega para mim só quando está com fome. Só quando quer sorvete, sorvete, ice cream. Vem para mim só quando quer cookies. Nunca esse menino vem me perguntar, papai, como é que foi o seu dia? Deixa eu fazer uma massagem no seu ombro, papai. Nada, nada. Ele só vem falar comigo quando ele quer alguma coisa. Só. Aí pergunta para mim, você ama ele? Amo. O que eu posso fazer? Amo. Um sanguessugazinho. Brenda, nós vamos eliminar esse vídeo de hoje para o Joshua não assistir ele nunca, tá? Mas eu amo. E muitos de nós temos um relacionamento com o Senhor muito parecido com o relacionamento que o Joshua tem comigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você não o conhece, mas ele te ama incondicionalmente. Só que sabe o que é melhor do que ser amado? É ser amado amando. Oh, meu Deus. Ser amado é muito bom. Mas ser amado amando... Aí não tem nada melhor. Esse é o end game do evangelho. Essa é a conclusão do evangelho. É o propósito do evangelho. Levar você a um lugar de conhecimento de Cristo. A partir do conhecimento, você produz amor. E o fruto desse amor é obediência. E a partir desse relacionamento, você retoma o seu controle. Você restaura a sua fé. E você vai recalibrar a sua esperança. Se você foi abençoado com essa palavra, se coloque em pé e dê um aplauso ao Senhor. Graças a Deus. Antes de pronunciar a bênção final, eu quero fazer um convite a você. Se caso você ouviu essa palavra e você se deu conta que o controle do seu coração está na mão da pessoa errada. Ou da coisa errada. Que coisas que não deveriam te afetar, te afetam de forma desproporcional. Você quer mudar isso. Você precisa retomar o controle do seu coração, das suas emoções. Porque a partir daí, o Senhor quer ensinar você o que de fato importa. Isso só acontece quando nutrimos um ambiente de cenáculo nos nossos corações. Isso mesmo, cenáculo. Um lugar elevado. Um lugar que não é todo mundo que tem acesso. Um lugar de exclusividade entre você e o seu Senhor. Um lugar que sintoniza você na frequência do Senhor. Porque nós estamos cheios de coisas que nos tiram do trilho. Tem coisa que nos tiram do nosso bolso. Dentro do carro. Trabalho. Pessoas. Amigos. Que é amigo da onça, na verdade. Não é amigo seu coisa nenhuma. E eu não estou aqui para criticar as suas amizades. Ou criticar o seu estilo de vida. Não é esse o meu interesse. O meu interesse é mostrar para você que o Senhor tem coisas grandiosas para que você experimente. Você não pode se permitir viver a sua vida aquém daquilo que Deus proporciona para você. A liberdade e o amor que transcende a nossa habilidade de explicar ou demonstrá-lo. Se talvez você ouvir essa mensagem, você se encaixa nesse ponto. Você sabe que não está com o controle do seu coração. Eu quero orar por você. Talvez você é um daqueles que precisa restaurar a sua fé. Ou recalibrar a sua esperança. Eu quero orar por você também. Agora, talvez você é um daqueles que reconhece o Senhor, mas nunca se dedicou para conhecê-lo. E hoje você decide dar uma guinada no seu entendimento e na sua percepção. Para se fazer disponível, para que o Espírito Santo de Deus te instrua em toda a verdade. Se esse é o caso, eu quero orar por você de uma forma especial. Eu peço que todos fechem os seus olhos e que se você deseja receber essa oração de uma forma especial hoje, que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Porque esse é um momento de... Esse é um momento diferente. É um momento de fato de decisão. Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui na frente. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus ali atrás. Deus te abençoe aqui na minha direita. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Como eu disse no começo da minha fala hoje. Esse momento é um momento que pode não significar nada para uns. Mas quem sabe, daqui a alguns meses, a igreja não vai estar assistindo um vídeo seu ali na televisão, como assistimos hoje do Fabrício, da Márcia, como assistimos hoje do Cleiton, dizendo, eu lembro o dia que eu vim na igreja e o pastor Diego falou sobre retomar o controle. Se o seu coração está inquieto, eu digo para você, o Senhor Jesus é o melhor remédio para um coração inquieto. Em benefício de todos aqueles que estão tomando uma decisão pessoal hoje, de se fazer disponível para o Senhor. Eu quero que você, todos vocês, repitam essa oração comigo. Digam comigo, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para a Tua gloriosa obra. Faça comigo conforme lhe agrada. Perdoa os meus pecados. Sintoniza o meu coração à Tua voz. Eu me coloco diante de Ti, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida e traga o Teu propósito ao meu coração. Ensina-me a Te amar, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor. Porque a Tua verdade, ela vai muito além daquilo que eu consigo expressar com as minhas palavras nesse púlpito. E eu sei que o Teu Espírito fará a obra que eu não posso fazer. Neste momento, ó Pai, eu peço que o toque do Senhor seja com cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Aqueles que hoje tomam uma decisão de retomar o controle dos seus corações. Pai, habilita-os. Fortalece-os. Instrua-os. Capacita-os em nome de Jesus. Que eles não sejam reféns mais das suas vulnerabilidades. Em nome de Jesus. E para aqueles, ó Pai, que desejam conhecer o Senhor mais intimamente. Senhor, eu declaro em nome de Jesus. Que o Teu Espírito faça a obra que nenhum homem ou mulher tem possibilidade de fazer. A obra que ocorre no coração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós louvamos a Ti. Apresento todos os Teus filhos diante do Senhor. E peço um toque especial na vida de cada um deles. Despeça-nos na Tua paz. Leva-nos para os nossos lares em segurança. Multiplique em nós a Tua graça e o Teu favor. Em nome de Jesus. Que a bênção de Deus o nosso Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as divinas consolações do Espírito Santo de Deus. Repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém. E amém. Dê uma aplausa ao Senhor. Amém. 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 Amém.